O cavalo que ia mozar, o cavalo que ia mozar, o tiki também, então toma o que ia mozar. Hum, sai com ele? Ela bateu a cabeça na parede. Ela bateu a cabeça na parede. Luísa, tira a mão. Ela sai da câmera. Luísa, a Maria vai lá. Empurra não! Oh!